Novembro chegou, trouxe o céu colorido de amor, bandeiras tremulando no ar e no chão, meu joelho a dobrar. Na berlinda, atrás ornada, virgem mãe imaculada. Lá vem a corda, esse é o sírio, enfeita a Santa Rosa, o lírio. Estou descalço, mostrando o pé, caminho sempre com muita fé. Maria, nossa mãe. Sírio da Conceição 2019, 200 anos de dedicação da Catedral. Homenagem Câmara Municipal de Santarém. Música